E aí pessoal, mais uma jogabilidade Diablo 1 No último vídeo nós terminamos com o guerreiro E hoje a gente vai tentar com uma nova classe Então eu vou colocar o novo herói Aí nós vamos jogar agora com a Rogue, que é a arqueira Então vamos lá, New Hero, Rogue Aí o nome eu vou colocar Diane Que é personagem do Sete Pecados Capitais É um anime aí, quem conhece aí, eu acho que é o Nanatsu no Taisai Então eu estava sem criatividade, então eu decidi usar o nome daqueles personagens E como assim, de começo vocês sabem o que eu faço inicialmente É duplicar ouro Então eu vou fazer o milagre da multiplicação E é lógico também, eu não vou torturar vocês fazendo isso Então eu vou fazer alguns cortes no vídeo É lógico que no começo eu errei bastante Mas depois que você pega o jeito para multiplicar seus próximos é bem mais rápido Então eu já tenho aqui, já consegui fazer a multiplicação Então eu já tenho 400 de ouro E eu compro aqui mais um Eu compro uma poção, né Para não ficar duplicando toda hora Então os primeiros Pelo menos até conseguir mil de ouro Eu não compro muita poção Eu compro somente um Pois você sabe que o negócio assim é exponencial Então é melhor não gastar Agora nós já temos 650 Então você tem que fazer isso várias vezes Até conseguir acho que 5 mil Que é um bolo de ouro Aí ele não consegue aumentar mais do que isso, né Então eu vou fazer isso Deixa eu abandonar aqui o ouro Que é... Ah, agora já temos mil Aí eu vou aqui Eu editei o vídeo Né, então a gente fez isso trocentas vezes E agora estamos com 27.750 Agora pegando isso aqui vai dar uns 32 mil Então vamos comprar uns itens bons Não ir assim tão pelado Então eu vou comprar um... Esse capacete, né Suor Eu não vou pegar suor Porque já que é rogue Então vamos usar a arma que é apropriada para ela Né, a arqueira Que é arco e flecha Então... Mas eu só vou pegar caso assim eu... Eu sinto uma necessidade Então vamos... Vamos pegar isso aqui Vou pegar esse cab of strength Né, que é coisa... Deixa eu ver Bronze... Oh, bom Eu vou pegar esse aqui, né Que é arco e flecha Então apropriada para... Para ela Para a arqueira Fine cap É... É melhor do que nada, né Então vou pegar esse aqui Também não ir tão pelado Oh, tinha esse aqui 27 a mais de armor Dagger... Não, dagger não tem dano muito baixo Então... Vamos lá É, vou pegar esse... Bom, não sei Vamos dar uma testada aqui 2, 3 Se bem que o outro dá 5 a mais de força, né Qual que eu pego? Vamos ver Esse aqui Eu tô com armor class 6 Agora vai para 10 Fine cap Agora eu tô com 13 de armor Então já protege um pouco mais Então eu vou vender os outros itens O item comum eu vou vender O cap of strength também eu vou vender Eu prefiro mais de proteção O que mais? Eu vou comprar aquele ball Né, cadê? É bronze ball strength Né, que vai me dar um pouco mais de força Então se você quiser ficar atualizando É bom assim você... Por mais que você fique tentando renovar Né, os itens Já que você é level 1 Ele muda de acordo com o level do seu personagem Então já que você é level 1, né Então você não vai conseguir Mesmo tentando atualizar A lista do Grace World comprando os itens Não vai ser tão útil Porque ele não vai te vender itens novos Ou itens bons Então a melhor coisa é você Descer, né No mapa Vai com o que tem disponível Sobe o level do seu personagem Que depois o Grace World Ele vai começar a vender itens um pouco mais Fortes, né E mais apropriados para o seu personagem, tá Então, é A gente vai assim, né Com o que tem Pelo menos, ó A gente já Já tá bem melhor Ó A gente não tá tão, tão pelado Então, estamos, estamos bem E aqui, ó Tem esse rapaz aqui Eu vou cortar, pois Eu já coloquei isso aqui No outro vídeo com o guerreiro Que é o quest do Butcher O açougueiro Então, cara É a primeira vez que eu jogo com a Rogue É, é Das últimas vezes eu tinha jogado somente com o guerreiro E com o mago Mas, ó Tô gostando O arco flecha dele assim Muito rápido Quando eu tinha jogado com o guerreiro O arco flecha dele Os tiros por segundo assim Demorava bem mais, né Mas ela, é lógico É a classe dela, né Então Isso eu achei bem positivo Eu tô gostando Mas, única coisa ruim É que como ela não usa escudo, né Então, pra ataque assim De proximidade Ela toma muito dano, né Então, arqueira é Aquele tipo de De classe em que Você tem que ficar de longe E ficar fugindo, né E outra coisa ruim É que esse bairro Você não consegue destruir De longe Então, isso eu achei meio sacanagem, né Então, tava Eu tinha comprado espada e escudo Só pra Por desencargo de consciência Pois Vocês sabem que Eu tô tão acostumado Com o jogo Com o guerreiro Que fica meio assim Eu ainda gosto de usar O Arma e escudo Não sei É É uma coisa minha, né Particular minha, né Então Eu peguei assim Uma espada e um escudo, né Só pra De precaução, né Caso Eu não Eu não aguente, né Eu acabei Substituindo por isso Quando eu joguei Com o mago Ele tem o staff Que é o cajado Que Ele acabou usando Duas mãos Então Acaba não protegendo Tanto Né E outra vantagem Do staff É que você consegue Recarregar a magia Daquele cajado, né Ele só vem Com uma magia Então Nesse caso Quando eu joguei Com o mago Eu acabei Voltando Com o kit Guerreiro Como assim Que é Arma E escudo Né Então Já que O mago em si Eu já tinha Eu não dependia Tanto do cajado Pra ficar soltando As magias Tudo bem No começo Até que vai Mas depois Assim Quando você avança Os level Não vale Muito a pena Né Então No caso Do mago Eu acabei Fazendo Essa opção Né De usar O kit Arma E escudo O que mais Nossa Ela tomou Muito dano Acho que Deveria ter comprado Mais poção Né De healing É que Assim Em Primeiros 4 level Aqui Tem bastante Poção Vem bastante Poção Então Por conta Disso Que eu Não Tinha comprado Nada Né Mas como A Arqueira Que é A rogue Ela Toma-se Muito dano Então Talvez Acho que Para as fases Iniciais Vou ter que Comprar Bastante Poção De healing Então É um mapa Assim Bom Tranquilo Não é Né Com Posso Falar Que com Guerreiro Os primeiros Levels É bem Fácil Depois No final Fica bem Mais Difícil E tive Que apela Muito Para Magia Que não É O O O Foco Do Guerreiro Né Mas Eu consegui Pois Eu fiz Vários Macetes E eu fiquei Melhorando Os meus Atributos Né Mas Só Que Com A Arqueira E o Mago No começo É Difícil Mas Nas Nas Fases Finais Mano Ela Dá Uma Reviravolta Do Caramba Né Então Opa Level Up Então É Se vocês vão gostar No começo Assim Eu Acho que Lá por volta Do level 7 Level 8 Level 9 10 Mais ou Menos Cara Eu morria Direto Com a Arqueira No caso Do Guerreiro Eu não morri Nenhum Né Nas Quarqueiras Eu morri Assim Muitas Vezes Né Mas Depois Assim Nas Fases Finais Cara Eu consegui Assim Fazer De Boa Então É Uma Classe Que Me Surpreendeu Eu acho Que Entre Os Três Entre Mago A Rogue E O Guerreiro Acho Que A Rogue É Mais Equilibrada Aí Deixa Eu Fazer Aqui A Distribuição No Com Um Pra Cada E Depois Eu O Que Sobrar Eu Coloco Pra Cada Atributo Força Depois Eu Faço Dexter Depois Eu Faço Magic Depois Eu Faço Vitalidade Lá Para Uns Levels A Partir Do Cave Mais Ou Menos Quando Tem A Fase Do Lava Tenta Foca Só Na Vitalidade Tá Porque Os Outros Atributos Vocês Conseguem Meio Que Aumentar Comprando Elixir Então Fica Essa Dica Aí Depois Eu descobri Que O máximo De Vitalidade Do Guerreiro Era 100 Então Cara Eu fiz Cagada Deveria ter Focado Mais Vitalidade Então Acho Quando Eu Matei O Diablo Eu Estava Com 70 E Pouco Então Ainda Tinha 30 Mais Para Aumentar Da Vitalidade Do Guerreiro Então Isso Foi Um Vacilo Meu Que Eu Não Tava Lembrando Disso Eu Tinha Certeza Que O Peppin Vendia O Elixir De Vitalidade Mas Isso Ele Faz Somente No Modo Multiplayer Tá Que Mais Então As primeiras Fases Iniciais Assim É Bem Tranquilo É Bem De Boas É Dibas De Boas A Unica Coisa Ruim É Que Na Fase Inicial Ela Tem Uma Porcentagem De Acerto Assim Bem Um Pouco Baixo De 60 Pouco Por Certo Depois Quando Você Master Ela Com 250 De Dex De Cara A Chances De Acerto Dela Chega Impressionante Se 167 180 Por Cento E Se Você Aumentar Com Itens Mágicos Pode Subir A 200 Por Cento De Chances De Acerto Então Pode As Flechas Dela Praticamente Que Todas Vão Acertar O Inimigo Né Deixa Pegar Aqui Os Itens Oh Temos Um Livro Aqui Charger Bolt Vou Usar O Scraw Como Identificar É 2 a mais De 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 Dano 5 a mais De Magic Posso Falar Que Assim Com A Rogue Assim Eu Terminava Cada Level Bem Rápido Pois O Guerreiro Ele Tem Que Já Que É Por Proximidade Ele Tem Que Chegar Perto Tem Que Isso Matar Com Espada Mas Aqui Com A Rogue Cara Eu Terminava A Missão Muito Rápido E Quase Eu Morro Quase Eu Morro Level Up Já Já Olha Como É Rápido Né Aí Eu Vou Subir Mais Um Magic Depois Da Última Vida Subido Para Força Né Strength Aí Stro Inferno Inferno Beleza Scrawl Of Healing Ele Fica Em Movimento Então Vamos Porque Enquanto Você Estava Soltando As Flechas Ele Se Mover E Você Acabou Clicando Num Num Ponto Do Mapa Então Ela Vai Se Mover Então Pra Você Tentar Evitar Isso A Melhor Coisa É Você Pressionar Shift Então Ela Fica Parada E Vai Disparando Assim Em Qualquer Direção Que Você Que O Cursor Do Mouse Está Então Se Você For Jogar Com A Rogue Usa Bastante O Shift Deixa Pressionado Né Pra Ela Ficar Estacionado Num Certo Ponto E Vai Disparando Assim Em Flecha Vocês Podem Ver Que Eu Estou Parado E Vou Disparando Pra Todo Quanto É Lado Né Então Essa É Uma Dica Na Hora De Você Usar A Rogue Usa Bastante Botão Shift Do Seu Teclado Eu Não Vou Nem Destruir Esse Barril Serve Como Proteção Ele Morreu Pela Explosão Então Acho que Já Terminamos Aqui É Bem Bem Fácil Cara Pra Matar Assim É Muito Rápido Vamos Identificar Aqui O Item Alta Durabilidade Acho que Já Foi Já Terminamos Aqui O Mapa Então É Muito Rápido Você Jogar Com A Rogue Ah Tem Um Cantinho Lá Na Frente Então Vamos Vamos Ver Aquele Cantinho E Acho Que Depois Eu Vou Dar Uma Subidinha Na Cidade Pra Comprar Alguns Itens Adicionais Oh Céus Vamos Usar O Healing Large Chest Bom Acabou Oh Poção De Mana Então Vamos Dar Uma Subidinha Na Cidade Onde Tava Entrada Eu Vou Dar Eu Subidinha Na Cidade Vou Comprar Aquele Pergaminho Scroll De Então Portal Portal Pois A A Partir Do Level 2 Eu Não Ficar Subindo Para Level 1 Depois Consecutivamente Então Vale A Pena Você Agora Comprar O Scroll O Pergaminho Do Portal Portal Né De Uma Pequena Editada No Vídeo Para Não Ficar Assim Não Torturar Vocês Né Durante Essa Trajetória Aí Vou Vender Esses Itens Inúteis Vamos Ver Se Tem Algum Item Bom Né Já Que Eu Subi Assim 2 Level Com Certeza Ele Vai Vender Itens Um Poco Melhores Oh Isso Aqui Parece Um Poco Melhor Esse Aqui Armor 2 Clope Of Might Ah Não Tem Ball Novo Então Vamos Lá Armor Class 13 Vamos Lá É Mudou Tá A mesma Coisa 13 Mas Esse Aqui Ele Me Dá Um Poco Mais De Força Então É Bem Melhor Né Vamos Consertar Aqui Os Itens Eu Vou No Pepe Eu Vou Comprar Um Poco Mais De Poção De Healing Pois Tava Faltando Bastante Então Vou Comprar Aqui Vou Dar Uma Passada Na Bruxa Para Comprar O Pergaminho Da Do Tão Portal E Ver Se Ela Tem Algumas Livros Entendendo Então Cadê Tão Portal Eu Comprei Aqui Um É De Itens Não Tem Livro Também Não Tem Então Vambora De 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 Cortado no vídeo, deixa eu salvar E a gente vai descer aqui para o Level 2 Cape, item comum Vou pegar Ela tem uma habilidade Especial de Como é que fala Desarmar as armadilhas Mas cara Enche o saco você ficar Clicando E eu acabo nem usando Eu vou lá E prefiro sofrer o dano Do que ficar Do que ter a Do que ficar Clicando no item E depois habilitar E depois Destravar E depois Ah não, quer saber Sofre o dano E abre o baú O negócio Eu vou jogar fora esse aqui Esse Esse Rags Parece ser legal Eu estou na expectativa Esse aqui é item Único Buckler não Não vou pegar Olha só Esse Rags É um pouco Diferente Cara Estou na expectativa Eu vou dar uma testada Com Com Escudo e espada Estilo Aparece vermelho Quando tem Como é que fala Tem armadilha Vou dar uma testada Assim né Mas cara Não gostei Mais um level up Que beleza Eu fico bem surpreso Pois eu fico subindo de level Tão rápido Eu falei Será que ela tem Alguma coisa assim De subir o level Mais rápido que os outros Não É porque Ela terminou O level assim Tão rápido Que Tem essa Acaba tendo essa impressão De subir o level Bem rápido né Mas No final Ela vai estar Assim como o guerreiro Ela vai estar Quando tiver Para matar o diabo Vai estar entre Level 25 Level 26 Tá Aí eu vou subir Para Dexter E agora Então Só dar uma testada Né Para ver como é que é Ela usando O kit Escudo E espada Mas Não gostei Muito não Acho que eu vou Voltar Para Arco e flecha Já que tem inimigo Com arco e flecha Vou Vou ter que usar Minha Minha especialidade Não tem Então Vamos lá Eu vou jogar fora Esse aqui Entre eles Quem ganha Sou eu né Agora que eles Ficam fugindo Então É a melhor coisa É usar A Rogue Acho que é lá Para uns level 5 ou 6 Quando tem aqueles Minotauro Ou Touro Que fica soltando Flecha Os caras Ficam fugindo Assim muito rápido Os caras É bem ligeirinho Então Para aquele level Que eu tinha Assim uma Muita dificuldade Com o guerreiro Com certeza Com a arqueira Eu vou Apavorar Acho que eu vou Ficar com a Com arco e flecha Mesmo Vamos usar Assim o item Que é Especial Do próprio Personagem É Agora que eu Comprei o scroll Estão Portal Eles estão Dando assim De bandeja Então Acho que Deveria ter esperado Eu fui Muito assim Na frente Pensando que Não ia ter Livros Magia Livro de Higgin Acho que Eu vou Usar Uma Eu vou Soltar Uma magia Do Então Portal Por aqui Talvez Para fazer Espaço Oh Olha Vocês podem Vejar O O Butcher Bem à esquerda Então Se você Abriu o portão Você Vai dar de Caro Com o Butcher Então Eu não Vou Não vou Fazer isso Eu vou Primeiro Limpar Aqui O Level Ficar Um Mais Fortinho E Depois Eu Vou Para matar O Butcher Então Deixa O Primeiro Identificar Esse Item Olha Só Indestrutível Menos Um Para Inimigos Dez A Mais De Vitalidade Cara Essa Armadura Assim É Muito Bom Eu Vou Trocar Já 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 Vamos Trocar Deixa Eu Colocar Os Tets Treze Para Dezoito Então Muito Melhor Muito Melhor Acho que Eu vou Ler Esse livro Eu acabei Lendo Buckler Vamos Identificar Olha O Inimigo Ele Acaba Tendo 1 A 3 De Dano Então Interessante Esse Item Também Vou Usar Aqui O Healing Vou Usar Aqui O Inferno Para Fazer Espaço Então Quando Você Tem Scro A Melhor Coisa É Mano Usa E Tenta Fazer Espaço Esse Scro Assim Foi Feito Para Usar Então Usa Não Fica Guardando Não Ah Eu Usei Caramba Eu Jurava Que Ele Ia Vim Para mim Mas Acabou Fugindo Então Então Os Primeiros Leve Assim Para Quem Já 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 Joga Assim Inúmeras Vezes Os Primeiros Leve É Até Que Ter Diante Então Tem Que Começar A Chegar Lá Para Catacumbas Que Começa A Ficar Interessante Mas Até O Level 5 Cara É É Um Poco Ter Diante Tá Não Entendi Item Mágico Acho Que Eu Vou Soltar Um Portal Aqui Só Para Gastar O Item E Qualquer Coisa Eu Volto Aqui Novamente Nossa Já Já É Level Up Então É Muito Rápido Acho Que Estou Finalizando Esse Jogo Assim Talvez Com O Tempo Record Comparado Com O Guerreiro O Guerreiro Ele Perde Muito Tempo No Deslocamento Porque Tem Que Esse E Até O Local E Encher De Porrada Né Desculpa 3 3 3 Ah Não É Mesma Coisa Então Vou Jogar Fora Então A partir Do Level 2 Já Começa Fica Interessante A Proposta Da Arqueira Pois A partir Do Level 2 Que Começa Aparecer Os Inimigos Que Atacam De Distância Então Cara Você Vai Terminar Esse Jogo Bem Mais Rápido Do Que O Guerreiro Isso Posso Ter Certeza E É Lógico Que Também Eu Morri Várias Vezes Com Quarte Quarte Era Né Já Aí eu falei pra vocês que o único diabo que eu ainda não consegui terminar foi o Diablo 2. Então, fora que eu não gosto assim, não gostei tanto da jogabilidade do Diablo 2. Aí eu não sei se eu tô pensando em talvez baixar pra jogar, não sei, eu tô dando uma, vou dar uma pensada, gente. Aproveitar essa quarentena, né, já que a gente tá em casa direto, pra talvez finalizar o Diablo 2, né, então... Oh, vamos ler essa magia do Holy Bolt. Antigamente eu pegava todo o livro com o guerreiro, né, eu não lia. Aí ficava fazendo aquela minha biblioteca pessoal, né. Ah, mas depois chega uma hora que, mano, é... Eu só foco em magias que eu realmente efetivamente uso. Aí o que eu tenho eu já leio, né, então não vou ficar naquele negócio de ficar potencializando magia, né. Então eu vou ler mesmo, não vou ficar guardando o livro, não. Nossa, já? Agora eu vou ter que gastar uma poção. Gastar poção. Rejuvenation. Eu vou avançar um pouco mais? Eu sei que eu vou tomar uns danos. Oh, mais uma poção. Oh, gente. Ah, e outra também, gente. Eu baixei o emulador do Playstation 2. E falaram que o Final Fantasy X foi muito bom, né. E foi um dos Final Fantasy que também ainda não joguei. Eu já joguei o 7, o 8 e o 9, né. O 10 eu não cheguei a jogar. O 13 eu joguei. Então o 10, 11 e o 12 foram os Final Fantasy que ainda não joguei, né. Então talvez eu jogue o Final Fantasy X. E o Chris Score, né, que também eu baixei o emulador, né, do PSP. Então o Chris Score também, talvez eu tô pensando em jogar. Eu já vi assim toda a história, pois tinha no YouTube, só pra entender. Cara, a história é muito louco, né. E a gameplay também é bem legal. Então, talvez assim eu grave a jogabilidade, né, dos próximos jogos, assim. Talvez seja o Final Fantasy VII Chris Score, Final Fantasy X, ou talvez... É, tô pensando entre um desses dois jogos. Então, aguardem. Aí se eu gravo ou não, eu não sei. Eu tô pensando, né, pois... Tá me consumindo assim muito tempo gravar, editar. Ah, então... Fora que também precisa de espaço no HD. E é coisa que eu não tenho, né. Eu tinha um HD aqui de 1TB e ele começou a falhar. Então eu tive que pegar todos os meus arquivos, né, de fotos, de... Né, de vídeos assim que eu tenho bastante. Aí eu tive que colocar no meu HD local, né. E com o dólar aqui nas alturas, cara, pra comprar um HD que geralmente é tudo importado, meu, tá muito caro. Então, vou ter que me virar por enquanto com o que tenho, né. Preciso comprar um HD externo, gente. Aí dei mais uma reforçada aqui na vitalidade. É, quer saber, eu vou jogar fora. Ó, 5 de Dexter, 2,5. Ó, acho que vale a pena eu trocar. Vou trocar, ó. Ó, o dano é 2,9 e... E o chance de acerto é 69, né. 69, 2,5. Vou trocar. 70, 4,7. Então, compensa. E a minha armadura também sobe de 19 pra 20, por quê? Se você aumenta o Dexter, ele aumenta o armor e a chance de acerto. Então, cara, acho que foi um ótimo negócio. Fora que o dano também é maior. De 1 pra 4 pra 2,5, pô, é... É muito bom. Então, gostei, né, dessa nova arma. É um baita de um upgrade. Ó, os caras tão morrendo mais fácil, com maior facilidade. Nossa, o vídeo assim tá bem longo. Mesmo eu cortando aqui, né, as partes iniciais. Tá bem longo mesmo. Então, acho que eu vou... Antes de dar uma subida na cidade... Eu vou dar uma cortada no vídeo, gente. Então... Deixa eu já finalizar aqui o level 2. Aí, antes de subir pra cidade, eu vou dar uma cortada no vídeo. Então... Vamos lá. Aí, posso falar outra coisa também. Que eu acho que os jogos de antigamente eram bem melhores do que as de hoje. Cara, eu não sei. É uma opinião minha. Cara, eu não consigo entender como é que aquele Minecraft, né? Que é um jogo totalmente, assim, gráficos da época de 486. Ter, assim, tanto sucesso, cara. Não me... Não me crucifiquem, né? Mas é coisa que eu não consigo entender. Então, cara, acho que os jogos de antigamente eram bem melhores do que os jogos atuais, né? Jogos atuais, os que são bons é só por conta do gráfico, né? Mas tirando o gráfico, o gameplay, não sei, cara. Eu arrisco dizer que os jogos de antigamente eram bem melhores. Então, a gente vai dar uma subida aqui na cidade, né? Então, eu vou lá no portal onde eu... Onde eu soltei. Eu vou dar uma subida, então... Espero que vocês gostem do jogo, dessa gameplay. Deixe seu like, comente e compartilhe. E se inscreva no canal. Valeu! E se inscreva no canal.